Para Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão aquece todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram passadas Pra sempre eu serei a sua amada A lua e o amanhecer A lua e o amanhecer A lua e o amanhecer Aonde eu vou te ver Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender? Parece mágica Essa paixão aquece Todas as estações Eu não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro Na lua e no mar O sol e amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já foram saudáveis Pra sempre eu serei a sua paga Pra sempre eu serei Obrigado por assistir! Obrigado! Obrigado!